Olá soldados, Cadu aqui começando mais um unboxing E olha só, eu nem ia fazer unboxing disso aqui porque eu já uso há muito tempo e vocês estão ligados Mas no entanto, como eu comprei mais uma unidade, porque o negócio é bom mesmo, então já começa o unboxing falando que o bagulho é bom Eu estou trazendo pra vocês o unboxing aqui do Logitech G430 Olha só que engraçado, guys Um fone de ouvido igual a esse aqui, que no caso está aqui, eu ganhei de um apoiador aqui do canal, o Rodrigão Que ele deu pra mim lá no Battle Camp, que teve no começo do ano passado E aí nas promoções que tiveram aí na Black Friday, eu peguei e comprei mais uma unidade A minha intenção com essa unidade aqui era pegar e mandar pra ele de volta, já que ele me deu de presente o negócio quando eu estava precisando Então eu falei assim, pô, eu vou aproveitar que está barato, vou comprar uma unidade e vou mandar pra ele Mas quando eu fui falar com ele, ele falou que era pra eu pegar e ficar como reserva Então na verdade o que eu vou fazer, eu vou pegar e colocar o meu antigo no outro computador E vou colocar esse novinho aqui nesse computador Então guys, como não tem unboxing no canal aqui dele, então vamos começar o unboxing do G430 G430, como de costume aqui no canal, já vou começar mostrando a frente da caixa Mostrando a parte de trás da caixa, que mostra todos os dados Aqui ó, inclusive vem em português brasileiro Aqui atrás a gente consegue ver ó As conchas de ouvido de tecido para uso esportivo são removíveis para limpeza Microfone dobrável com redutor de ruídos O design leve permite que você jogue confortavelmente durante horas E som surround 7.1 com tecnologia Dolby e DTS Headphone X Aqui tá a lateralzinha dele ó, que fala a mesma coisa que tá escrito atrás Ou melhor, não fala não guys, eu me confundi, olha aqui ó, tá escrito assim Tá escrito assim ó, convenientes controles de volume e mudo no fio Que é aquele negócio de você conseguir mutar o microfone ou não Adaptador destacável para áudio digital USB Conchas de ouvido plana com giro de 90 graus É a que ela consegue virar assim, tá ligado? Que nem você pode pegar e dobrar ela e colocar na sua mesa, sei lá Aqui a outra lateralzinha dela E eu acho muito massa guys Esse estilo de caixa que vem mostrando o fone de ouvido, tá vendo? Já vem mostrando um ladinho dele, o outro lado fica pra dentro da caixa Eu acho muito estiloso isso aqui, porque você consegue ver o que é que você tá comprando, tá ligado? Aqui a parte de cima da caixa, a parte de baixo Na parte de baixo ele vem falando aqui o que vem dentro da caixa Infelizmente colocaram um adesivo gigantesco aqui Então eu não vou conseguir ler a parte em português Mas ele fala que vem o headset, vem o adaptador USB Documentação do usuário e ele fala o que é necessário Windows 10, Windows 7, 8 Como vocês podem ver, a caixa ela tá com o lacrezinho aqui ainda Eu não abri, aqui não vem um lacre Mas aqui em cima vem Então vou abrir aqui e mostrar pra vocês como não tem como abrir Olha aqui, não tem como abrir sem tirar esse lacre aqui Então eu vou cortar o lacre Usando esse negocinho aqui, já vem aqui Já corta o lacre E aí vamos abrir ele guys Vai ser um unboxing bem rapidinho Ah, tem um lacre embaixo também, eu tinha esquecido Aqui ó, o lacrezinho embaixo aqui ó Uma dessa eu quase rasgo a caixa Eu não gosto de rasgar as caixas que eu gosto de guardar tudo certinho Então ó guys, vamos lá, vamos abrir ele então Vamos ver o que é que vem com ele Vou abrir do outro lado aqui ó, vou abrir assim Pra vocês conseguirem ver certinho o que é que vem Detalhe ó, quando você puxa a caixa, tá vendo? Ele sai inteiro Então ó, tá aqui Tanã, tanã, tanã Olha ele aqui, maluco ó Tem mais nada dentro da caixa Vamos lá guys, deixa eu colocar no cantinho aqui E tá ele aqui ó, ó maluco Olha como é que ele fica Olha a quantidade de cabo guys, que vem O cabo ele é muito longo Vocês não tem ideia, o cabo é muito longo Deve ter o que, uns 3 metros de cabo Eu chuto que deve ser uns 3 metros de cabo Se não for 3 metros é 2 metros e meio Fácil E aqui ó, a gente já vê ó, que ele vem embalado Como a gente viu na caixa Tem a parte aqui em plástico né E aí, você pode ver ó, que a parte de trás tá aqui ó Vem o adaptadorzinho USB Que você não precisa usar Eu mesmo não utilizo ele Eu prefiro usar ele sem Apesar de que, se você não usar esse adaptadorzinho Você perde a função de usar o programa da Logitech Mas eu prefiro usar o programa da placa-mãe Pra configurar o áudio, equalizar do jeito que eu gosto Então guys, vamos pegar e vamos abrir ele aqui Com todo cuidado Paciência of the universe Ele vem preso, tá vendo? Travinha aqui ó, travinha aqui ó, travinha aqui O cabo é muito longo, deve ter uns 2 metros de cabo fácil E aqui ó, caiu mano ó, tá ele aqui ó, fone de ouvidozinho Boladão, adaptadorzinho USB ó, invólucro Com um papelzinho, aberto ó, tá vendo? E eu não uso Eu não uso esse aqui, tá guys? Tá o fone de ouvido aqui Ele vem amarrado ó, com um bigode de gato Pelo menos aqui a gente fala assim, chama bigode de gato Aqueles fiozinhos de alumínio, tá ligado? Ele vem preso aqui Eu vou soltar, pra mostrar pra vocês Eu não sei como é que chama aí na terra de vocês isso aqui Mas aqui chama bigode de gato Ai meu Deus, quase velho, quase caiu Aqui chama bigode de gato, deixa aí nos comentários como é que chama aí E aqui tá ele ó guys, bonitão Ih, tem mais um aqui embaixo Tem que pôr aqui pra tirar, peraí E tá ele aqui guys, ó Fonezão de ouvido Ele vem com um papelzinho, no outro lado já caiu ó Um adesivozinho, não sei pra que que é Deve ser uma proteção, alguma coisa assim E ele é bonitão velho Cês já conhecem, porque nos meus vídeos eu utilizo ele ó Tá vendo ó, detalhe escrito o nome dele aqui em cima G430 Não vai focar, que agora que eu lembrei que eu desativei o foco automático Ó, tá aqui ó G430 aqui também G430 aqui também desse lado Desse lado tem o microfone O microfone não é destacável, tá Ele é dobrável ó, você pode ver ó Dobrável Mas ele não é destacável Ele só levanta assim Eu não utilizo o microfone desse fone de ouvido Porque eu tenho um microfone externo Então, aí ó, bonitão guys A parte de dentro dele ó Cês verem, é muito confortável Sério mesmo Eu conheço esse fone de ouvido aqui muito bem E ele é muito confortável Muito confortável mesmo Um detalhe curioso ó guys Esse aqui veio com esse lado meio duro hein Ó, esse lado aqui ó Nem se mexe ó Enquanto o outro ó Tá todo balangando ó Tá vendo ó Esse aqui ó Tá duro véi Espero que não seja nenhum problema né guys Espero que não seja nenhum problema Mas acho que é questão de Dele acostumar Aí ó, bonitão Muito bom esse fone de ouvido aqui viu guys E junto com ele Veio esses papéis aqui que eu vou mostrar pra vocês Como de costume eu mostro né Aqui ó Manualzinho dele Que tem Que tá em português também ó Guia de instalação Tá aí ó G430 Surround Surround Sound Gaming Headset Aí ele mostra aqui ó Ele mostra o adaptadorzinho Aqui ó E aí ele fala que tem Esse manual ele vem Em espanhol E português Português começa na página Nove Que é aqui ó guys Começa aqui O português Aí ele explica Todas as funções Os recursos Do fone de ouvido Ele mostra o que é cada coisa Controle de volume O adaptador de áudio USB Aqui ele fala como você pode utilizar Pra usar o aplicativo da Logitech Que é você plugando no USB Abrindo o Logitech G né Que é o Logitech Gaming Aí aqui ele mostra como mudar as configurações Do headset O equalizador e tal Eu prefiro usar o equalizador do Windows Se bem que esse aqui ó Direto né guys Tá saindo atualização pro Pro software da Logitech Uma dessa depois eu vou até testar Pra ver se tá melhor Tá ligado Uma dessa tá até melhorzinho Quem sabe né Aqui tá a parte do Soundround também ó Ele deixa você configurar Da forma que você quiser Eu sei que não tá mostrando direitinho Mas ele deixa você configurar Da forma que você quiser O Soundround Aqui pra finalizar Ele mostra como você tem que fazer Pra limpar o seu fone de ouvido As espumas né As conchas acústicas E o manualzinho finaliza Com o logo da Logitech atrás Junto do manual Veio uma informação importante Sobre segurança, conformidade e garantia Que tá aqui ó Informação importante Sobre segurança, conformidade e garantia E junto Pra finalizar né Vem a garantia da Logitech Papelzinho de garantia da Logitech Lembrando guys Eu não sou um expert sobre o assunto Se vocês quiserem ver um review Mais detalhado sobre esse fone de ouvido Deixa aí nos comentários Que eu aprendo um pouco mais Eu vou estudar um pouco mais E aí eu trago pra vocês Fechou? Então guys Esse aqui foi o unboxing Desse fone de ouvido Que vocês sempre venham usando Que é o Logitech G430 Fone de ouvidozinho top mano É um custo-benefício altíssimo Tá ligado? Esse aqui eu recomendo Sem sombra de dúvidas E lembrando né A garantia deles Se eu não me engano É de quanto tempo a garantia? Uma das coisas que mais pega guys É o negócio de garantia pra mim Tá ligado? Eu não tô achando aqui Quanto tempo ele tem de garantia guys Mas eu sei que Normalmente os produtos da Logitech Eles tem pelo menos Dois anos de garantia Agora eu não sei Se esse fone de ouvido tem também Tá? Então eu não vou falar nada Pra não falar besteira Mas Se tiver algum problema com ele Eu tenho certeza Que a Logitech vai dar um suporte E resolver pra mim Demorou guys? Um boxinhozinho Do G430 Fone de ouvido Que eu utilizo E é muito bom Fechou? Não esquece de deixar o like boladão aí Lembrando Se você quer ser um apoiador boladão Primeiro link na descrição Vem jogar comigo Demorou? Tamo junto guys Até a próxima Valeu E falou Tchau Tchau